Hoje tem luar Essa noite é nossa, me abraça, me toca, vem meu bem querer Daqui o vento balança meu coração, minha paixão por você E as estrelas iluminam nosso amor, tu me enche de prazer Daqui o vento balança meu coração, minha paixão por você E as estrelas iluminam nosso amor, tu me enche de prazer Quero te amar, meu bem, entre a lua e o mar Fazer amor também na luz do ar Adormecer no teu colo me acordar Quero te amar, meu bem, entre a lua e o mar Fazer amor também na luz do ar Adormecer no teu colo me acordar Adormecer no teu colo me acordar Adormecer no teu colo me acordar Aham, 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 Rodrigo Júnior Hoje tem luar Meu amor, meu amor, olha o céu, vem ver Essa noite é nossa, me abraça, me toca, vem meu bem querer Hoje tem luar Meu amor, olha o céu, vem ver Essa noite é nossa, me abraça e toca, vem meu bem querer Daqui o vento balança meu coração, minha paixão por você E as estrelas iluminam nosso amor, tu me enche de prazer Daqui o vento balança meu coração, minha paixão por você E as estrelas iluminam nosso amor, tu me enche de prazer Quero te amar, meu bem, entre a lua e o mar Fazer amor também na luz do ar Adormecer no teu colo me acordar Quero te amar, meu bem, entre a lua e o mar Fazer amor também na luz do ar Adormecer no teu colo me acordar 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 Eu hoje resolvi ligar Pra você ter Meu coração não aguenta mais viver sem seu amor Eu hoje resolvi ligar Pra você ter Meu coração não aguenta mais viver sem seu amor Eu faço de tudo no mundo pra você voltar Te prometo, meu bem, que eu não vou te trair Eu vou buscar você Eu vou te procurar Eu quero você aqui, vem me amar Rodrigo Júnior Rodrigo Júnior O guerreiro do forró Hoje resolvi ligar Eu faço de tudo no mundo pra você voltar Te prometo, meu bem, que eu não vou te trair Pode acreditar Eu vou buscar você, eu vou te procurar Eu quero você aqui, vem me amar Eu vou buscar você, eu vou te procurar Eu quero você aqui, vem me amar Eu vou buscar você, vem me amar Eu vou buscar você, vem me amar Vou se mudar desse jeito Eu vou buscar você, vem me amar Eu vou buscar você, vem me amar E toda nua E toda nua você se mostrou pra mim Mas na hora de matar meu desejo Abraços e beijos, foi só este o teu querer Depois de tudo Depois de tudo, por você fui traído Por isso eu digo, Deus me livre de você Deus me livre de você Deus me livre de você Este teu amor bandido quase acabou comigo Mas consegui te esquecer Eu, 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 eu Te levei para um hotel tão bonito Te adorando, oferecendo amor sem fim Você deixou eu tirar seu vestido E toda nua você se mostrou pra mim Mas na hora de matar meu desejo Abraços e beijos, foi só este o teu querer Depois de tudo, por você fui traído Por isso eu digo, Deus me livre de você Deus me livre de você Deus me livre de você Este teu amor bandido quase acabou comigo Mas consegui te esquecer Deus me livre de você Deus me livre de você Este teu amor bandido quase acabou comigo Mas consegui te esquecer Eu, 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 eu Sou baqueiro meu destino A correr de pátio, pátio no meu cavalo alazão Baquejada só é boa Quando tem mulher bonita, choque, forró e baião Sou baqueiro meu destino É correr de pátio, pátio no meu cavalo alazão Baquejada só é boa Quando tem mulher bonita, choque, forró e baião Eu sou feliz, vou ser fião E ser baqueiro do sertão Eu sei que sou amado, admirado, balançado Pelas meninas bonita em toda a região Eu sei que sou amado, admirado, balançado Pelas meninas bonita em toda a região Onde tem baquejada Eu vou correr atrás do meu amor Pra derrubar minha solidão Meu troféu, quero seu coração Onde tem baquejada Eu vou correr atrás do meu amor Pra derrubar minha solidão Meu troféu, quero seu coração Aqui vai o meu alô Pra toda baquejada do meu Brasil Especialmente ao meu Rio Grande do Norte, querido Um abração do Rodrigo Júnior Pra toda essa baqueirão Sou baqueiro, meu destino é correr de bate em bate No meu cavalo alazão Baquejada só é boa Quando tem mulher bonita, choque, forró e baião Sou baqueiro, meu destino é correr de bate em bate No meu cavalo alazão Baquejada só é boa Quando tem mulher bonita, choque, forró e baião Eu sou feliz, vou ser crião E ser baqueiro do sertão Eu sei que sou amado, admirado, balançado Pelas meninas bonita em toda a região Eu sei que sou amado, admirado, balançado Pelas meninas bonita em toda a região Onde tem baquejada, eu vou Correr atrás do meu amor Pra derrubar minha solidão Meu troféu, quero seu coração Onde tem baquejada, eu vou Correr atrás do meu amor Pra derrubar minha solidão Meu troféu, quero seu coração Onde tem baquejada, eu vou Correr atrás do meu amor Pra derrubar minha solidão Meu troféu, quero seu coração Onde tem baquejada, eu vou Meu amor, o você É tão grande que eu não posso te esquecer Meu amor, o você É tão grande que eu não posso te esquecer Agora eu preciso partir Vou levar saudade de ti Tchau meu amor, até logo Um dia eu voltarei aqui Tchau meu amor, até logo Que um dia eu voltarei aqui Pra dizer, te amo para te amar Eu prometo meu bem Que nunca mais vou lhe deixar Pra dizer, te amo para te amar Eu prometo meu bem Que nunca mais vou lhe deixar Este é o Corró Onde tem baquejada, eu vou lhe deixar Onde tem baquejada, eu vou lhe deixar Meu amor, o você É tão grande que eu não posso te esquecer Meu amor, o você É tão grande que eu não posso te esquecer Agora eu preciso partir Vou levar saudade de mim Vou levar saudade de ti Tchau meu amor, até logo Um dia eu voltarei aqui Tchau meu amor, até logo E um dia eu voltarei aqui Pra dizer, te amo para te amar Eu prometo meu bem Que nunca mais vou lhe deixar Pra dizer, te amo para te amar Eu prometo meu bem Que nunca mais vou lhe deixar Pra dizer, te amo para te amar Eu prometo meu bem Que nunca mais vou lhe deixar Pra dizer, te amo para te amar Eu prometo meu bem Que nunca mais vou lhe deixar Tchau meu amor Eu prometo que um dia eu voltarei Tchau, até logo Qual é o homem que não gosta de cachaça De vaquejada, de forró e cabaré Todo vaqueiro é totalmente apaixonado Pela vida de gado e muito doido por mulher Gosto de ver Gosto de ver o pião boiadeiro Ser o primeiro a derrubar o boi Ele não corre só pelo dinheiro É também pela fama que vai vir depois E logo após E logo após a vaquejada A mulherada estão lhe esperando Quando ele sai Quando ele sai, toma logo um gole E comemora no forró dançando Valeu boi Valeu boi Quem sabe faz Não espera pra depois Valeu boi Valeu boi Valeu boi Você mostrou que é campeão de boiadeiro Valeu boi Valeu boi Quem sabe faz Quem sabe faz Quem sabe faz Quem sabe faz Não espera pra depois Valeu boi Valeu boi Valeu vaqueiro Você mostrou que é campeão de boiadeiro Alô vaqueirama de todo o Brasil Especialmente do meu Rio Grande do Norte querido Vai o meu abraço Para toda vaqueirama Um abração do Rodrigo Júnior O guerreiro do forró Qual é o homem que não gosta de cachaça De vaquejada, de forró e cabaré Todo vaqueiro é totalmente apaixonado Pela vida de gado e muito doido por mulher Gosto de ver o pinhão boiadeiro Ser o primeiro a derrubar o boi Ele não corre só pelo dinheiro É também pela fama que vai vir depois E logo após a vaquejada A mulherada estão lhe esperando Quando ele sai toma logo um gole E comemora no forró dançando Valeu boi Valeu boi Quem sabe faz Não espera pra depois Valeu boi Valeu vaqueiro Você mostrou que é campeão de boiadeiro Valeu boi Valeu boi Quem sabe faz Não espera pra depois Valeu boi Valeu vaqueiro Você mostrou que é campeão de boiadeiro Este é Rodrigo Júnior O guerreiro do forró O guerreiro do forró O guerreiro do forró O guerreiro do forró Já pensei demais sem me deixar Algo me pede pra ficar Eu não consigo ser feliz Como pode alguém não perceber E a vida a dois me faz sofrer Não foi isso que eu sempre fiz Todas as manhãs quando eu acordo Eu tenho você perto de mim Depois você se arruma e logo sai E me fala Não tenho horas pra voltar Todo como sempre eu te espero Eu te quero Você finge não me dê Talvez eu seja jovem Não entenda Não compreenda Esse seu jeito de ser Bandida fingida Safada perdida Jamais você vai encontrar Um alguém que te faça feliz na cama Jamais você vai encontrar Um alguém que te faça feliz na cama Bandida fingida Rodrigo Júnior Já pensei demais sem me deixar Algo me pede pra ficar Eu não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Como pode alguém não perceber Que a vida a dois me faz sofrer Não foi isso que eu sempre quis Todas as manhãs quando eu acordo Eu tenho você perto de mim Depois você se arruma e logo sai E me fala Não tenho horas pra voltar Todo como sempre eu te espero Eu te quero Você finge não me dê Talvez eu seja jovem Não entenda Não compreenda Esse seu jeito de ser Bandida fingida Safada perdida Jamais você vai encontrar Um alguém que te faça feliz na cama Bandida fingida Safada perdida Cruel atrevida Metida bacana Jamais você vai encontrar Um alguém que te faça feliz na cama Com que crema Semelha Boa Caos Coet Caos Cox Coat Co3 Já, já estamos no novo milênio Nós agradecemos ao Deus Por essa vida aqui na Terra E o meu Brasil Já, já estamos no novo milênio Nós agradecemos a Deus Por essa vida aqui na Terra E o meu Brasil Nossa Senhora, Deus a enviou Para alertar, poder trazer A paz e o amor Hoje o mundo inteiro Ela já percorreu Abençoando as nações e todos os filhos seus Muito obrigado por esse novo milênio, meu Deus Hoje o mundo inteiro Ela já percorreu Abençoando as nações e todos os filhos seus Muito obrigado por esse novo milênio, meu Deus Já, já estamos no novo milênio Nós agradecemos a Deus Por essa vida aqui na Terra E o meu Brasil Já, já estamos no novo milênio Nós agradecemos a Deus Por essa vida aqui na Terra E o meu Brasil Nossa Senhora, Deus a enviou Nossa Senhora, Deus a enviou O mundo inteiro O mundo inteiro Ela já percorreu Abençoando as nações e todos os filhos seus Muito obrigado por esse novo milênio, meu Deus Muito obrigado por esse novo milênio, meu Deus Muito obrigado por esse novo milênio, meu Deus Me beija, me aperta, que eu gosto Teu corpo só me dá prazer Você faz amor tão perfeito Que eu não consigo esquecer O teu jeito tão carinhoso Descobre tudo que eu preciso Do jeito que você me ama Vou terminar perdendo o juízo Do jeito que você me ama Vou terminar perdendo o juízo Depois de um beijo na boca Não sou mais dona de mim Você é a primeira pessoa Que faz eu ficar assim Para você me entreguei E não estou arrependida Porque em você encontrei O que faltava na minha vida Porque em você encontrei O que faltava na minha vida Agora diz que me ama Falando do jeito que você quiser Na rede, no chão ou na cama Eu quero ser, ser a sua mulher Agora diz que me ama Falando do jeito que você quiser Na rede, no chão ou na cama Eu quero ser sempre a sua mulher Depois de um beijo na boca Não sou mais dona de mim Você é a primeira pessoa Que faz eu ficar assim Para você me entreguei E não estou arrependida Porque em você encontrei O que faltava na minha vida Porque em você encontrei O que faltava na minha vida Agora diz que me ama Falando do jeito que você quiser Na rede, no chão ou na cama Eu quero ser sempre a sua mulher Agora diz que me ama Falando do jeito que você quiser Na rede, no chão ou na cama Eu quero ser sempre a sua mulher Agora diz que me ama Falando do jeito que você quiser Será que você só pensa em brigar comigo? Você sabe que eu sou sempre a sua mulher Você sabe que eu sou sem ninguém Pra te dar amor Queria encontrar um novo jeito pra te conquistar Trazer de volta a chama do desejo que existe em nós Trazer de volta a chama do desejo que existe em nós Não faz isso comigo Não faz isso comigo Esqueça o ciúme Deixa eu te amar Vem fazer viver de novo meu coração Na dúvida do amor Na dúvida do amor Viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor Viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor Será que você só pensa em brigar comigo? Se sabe que é só você me deu pra te dar amor Queria encontrar um novo jeito pra te conquistar Trazer de volta a chama do desejo que existia em nós Trazer de volta a chama do desejo que existia em nós Não faz isso comigo Esqueça o ciúme, deixa eu te amar Vem fazer viver de novo meu coração Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Não faz isso comigo Esqueça o ciúme, deixa eu te amar Vem fazer viver de novo meu coração Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Na dúvida do amor, viver as fantasias de uma paixão Forró na roça do amor, viver as fantasias de uma paixão Forró na roça lá em ponta do mato Forró gostoso e quem tocava era tião Antigamente era um sax, uma sanfona Um triângulo, uma bateria, um pandeiro e um sultão A mulherada rebolava no salão Com o nezinho e do cadizentão O Josué, com o seu gingado Gritava, é varistinho Como é lindo o mulherão O Josué, com o seu gingado Gritava, é varistinho Como é lindo o mulherão Duduca e Antônio Viana Juntavam-se com Dita e João Luiz de Imaculada Eles cantavam forró bom, que forró bom É lindo como é lindo a mulherada Eles cantavam forró bom, que forró bom É lindo como é lindo a mulherada Oh, oh, oh Forró na roça é pra lá de bom Oh, oh, oh Aqui saudade do forró lá do tião Oh, oh, oh Forró na roça é pra lá de bom Oh, oh, oh Aqui saudade do forró lá do tião Rodrigo Júnior, Rodrigo Júnior Forró na roça lá em ponta do mato Forró gostoso e quem tocava era tião Antigamente era um saxo, uma sanfona Um triângulo, uma bateria, um pandeiro e um sudão A mulherada rebolava no salão Com o Nezinho e do Cadizé Antão O Josué com o seu gingado gritava É varistinho como é lindo o mulherão O Josué com o seu gingado gritava É varistinho como é lindo o mulherão Dudu Caio e Antônio e Viana Juntavam-se com Dita e João Luiz de Imaculada Eles cantavam forró bom que forró bom É lindo como é lindo a mulherada Eles cantavam forró bom que forró bom É lindo como é lindo a mulherada Oh, oh, oh Forró na roça é pra lá de bom Oh, oh, oh Ah, que saudade do forró lá do tião Oh, oh, oh Forró na roça é pra lá de bom Oh, oh, oh Ah, que saudade do forró lá do tião Oh, oh, oh Rodrigo Júnior Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas E que me faça enlouquecer Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas E que me faça enlouquecer Vou viajar por espaço agora O amor é forte, tenho prédio de chegar Vou pegar a lua com a mão E depois vou correndo te entregar Se eu puder, atravesso as galáxias Viajando na nave do prazer Ah, como é linda Essa viagem de amor Que eu fiz só pensando em você Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas E que me faça enlouquecer Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas E que me faça enlouquecer Meu amor, se eu pudesse eu te daria A lua e as estrelas pra você Mas posso dar o meu amor Receba, lhe dou com todo prazer Meu amor, se eu pudesse eu te daria A lua e as estrelas pra você Mas posso dar o meu amor Receba, lhe dou com todo prazer Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas E que me faça enlouquecer Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas E que me faça enlouquecer Eu quero uma menina que me ame Eu quero uma menina que me dê prazer Que me leve às estrelas Deixa eu sentir o amor Eu sentir o prazer De viver no seu corpo Deixa o desejo feitiço Vem que eu te suplico Sua forma de amar Mesmo que eu te espere o ano em feio Sei, meu bem, não vou mudar Coração só chama por você Tá viciado a te amar Mesmo que eu te espere o ano em feio Sei, meu bem, não vou mudar Coração só chama por você Tá viciado a te amar Poder o joio Deixa eu sentir o amor Eu sentir o prazer De viver no seu corpo Deixa o desejo feitiço Vem que eu te suplico Sua forma de amar Mesmo que eu te espere o ano em feio Sei, meu bem, não vou mudar Coração só chama por você Tá viciado a te amar Mesmo que eu te espere o ano em feio Sei, meu bem, não vou mudar Coração só chama por você Tá viciado a te amar O coração só chama por você Tá viciado a te amar Sou um vaqueiro nordestino Desde menino que eu danço forró A minha vida sempre foi baquejada Chegava de madrugada ou depois de um sair do sol Sou um vaqueiro nordestino Sou um vaqueiro nordestino Desde menino que eu danço forró A minha vida sempre foi baquejada Chegava de madrugada ou depois de um sair do sol Gosto muito de cantar De observar as coisas do meu sertão Gosto de correr atrás de gado Num cavalo equipado Que seja bom de morão Gosto de correr atrás de gado Num cavalo equipado Que seja bom de morão Essa é a minha vida Você deve analisar Para não se apaixonar Por uma pessoa errada Essa é a minha vida Ela sempre foi assim E quem quiser gostar de mim Tem que se acostumar Rodrigo Júnior Sou um vaqueiro nordestino Desde menino que eu danço forró A minha vida sempre foi baquejada Chegava de madrugada ou depois de um sair do sol Sou um vaqueiro nordestino Desde menino que eu danço forró A minha vida sempre foi baquejada Chegava de madrugada ou depois de um sair do sol Gosto muito de cantar De observar as coisas do meu sertão Gosto de correr atrás de gado Num cavalo equipado Que seja bom de morão Gosto de correr atrás de gado Num cavalo equipado Que seja bom de morão Essa é a minha vida Essa é a minha vida Você deve analisar Para não se apaixonar Por uma pessoa errada Essa é a minha vida Ela sempre foi assim E quem quiser gostar de mim Tem que se acostumar E quem quiser gostar de mim Tem que se acostumar Diga pra ele que você me amou Diga pra ele que por mim já chorou Diga pra ele que nunca me esqueceu Diga pra ele que você me amou Diga pra ele que por mim já chorou Diga pra ele que nunca me esqueceu E o seu amor ainda sou eu E o seu amor ainda sou eu Você foi tudo que eu tive na vida Mas o destino contrariou Vive dizendo que me ama Não é feliz com o novo amor Diga pra ele que você gosta de mim 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 Você foi tudo que eu tive na vida Diga pra ele que você gosta de mim 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 Amém. 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 Então ela chega pra mim, desabafa e chora, conta a sua história, e diz que no jogo do amor foi ela quem perdeu. Diz que sua vida já não tem sentido, por mais que tente esconder, a lembrança de um amor passado volta a nascer. Deixa eu te amar só um pouquinho, quem sabe eu te dê mais carinho. Talvez você esqueça dele de uma vez. Deixa eu te amar só um pouquinho, quem sabe eu te dê mais carinho. Talvez você esqueça dele de uma vez. Diz que sua vida já não tem sentido, quem sabe eu te dê mais carinho. Diz que sua vida já não tem sentido, quem sabe eu te dê mais carinho. Oi! Diz que sua vida já não tem sentido, quem sabe eu te dê mais carinho. Volta a nascer Deixa eu te amar Só um pouquinho Quem sabe eu Te dê mais carinho Talvez você Esqueça dele de uma vez Deixa eu te amar Só um pouquinho Quem sabe eu Te dê mais carinho Talvez você Esqueça dele de uma vez 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 Nas curvas do teu corpo Não existe contramão Não desliza o piso fundo Pra ganhar seu coração Seu amor é o combustível Que abastece o meu motor Solidão Solidão não tem passagem No autódromo do amor Contigo eu vou Contigo eu vou em frente Não desliza o piso fundo Não desliza o piso fundo Não desliza o piso fundo É a minha direção Seu amor é o piso fundo Seu amor é o combustível Que abastece o meu motor Solidão Solidão não tem passagem No autódromo do amor Seu amor é sinal verde Que me manda avançar Seu olhar da bandeirada Começo a comemorar Contigo eu vou em frente amor És a minha direção Na corrida do amor Na corrida do amor Na corrida do amor O piloto é a paixão Contigo eu vou em frente amor És a minha direção Na corrida do amor O piloto é a paixão O piloto é a paixão O piloto é a paixão